Música Cara! Fácil! Fácil! Meu Deus do céu! Nosso placar tá empatado, gente! Vou pegar a torta! Vou esperar a torta primeiro! Isso é o bichão mesmo, hein doido! Oh meu Deus! Rodolfo! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! A coisa tá feia! Bárbara, a coisa tá preta! A coisa tá preta! Nossa senhora! Aplausos Aplausos E aí? Já escolheu quem vai representar agora?